Fala aí galera, aqui é o Adam Silva do Estudar Terry e esse logotipo que vocês estão vendo aqui, ele foi criado usando inteligência artificial, usando um simples comando de inteligência artificial, ele criou para mim esse logotipo e não só criou como também vetorizou esse logotipo. Então eu posso vir aqui e clicar e alterar o meu logotipo, posso mudar cores aqui por exemplo, alterar aqui para azul, veja só, mudou já aqui as cores, eu posso redimensionar esse logotipo para o tamanho que eu quiser, aumentar, diminuir conforme eu quiser sem perca de qualidade. Eu posso escrever algum texto ou fazer qualquer coisa que eu quiser com esse logotipo, posso exportar ele com fundo transparente, por exemplo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como vetorizar qualquer imagem utilizando inteligência artificial. Vem comigo! Bom, há um tempo atrás eu fiz um vídeo no nosso canal do YouTube ensinando você a criar logotipos usando inteligência artificial, usando ali o Mid Journey. E agora é possível, além de criar os logos, você vetorizar esses logos. Então antes não era possível você vetorizar assim de forma simples usando inteligência artificial. Você criava ali uma imagem chapada e você não conseguia depois alterar essa imagem, mudar tamanho, mudar cores, mudar texto. E agora já é possível você vetorizar essas imagens que você criar, tanto para logotipo como para desenho para camiseta, desenho para site ou qualquer outro tipo de imagem que você quiser. Você agora consegue vetorizar e separar todas as camadas aí do seu objeto e poder alterar esse design. Então se você às vezes quer imprimir o seu logo em um tamanho grande, você consegue exportar isso em alta qualidade. Então essa inteligência artificial, ela facilitou muito isso. Nós vamos fazer isso agora usando um robôzinho chamado Trace Journey, que ele é complementar ao Mid Journey. Então para você poder utilizar, você vai acessar o nosso canal do Discord. Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo para você entrar no nosso canal do Discord. Você vai acessar esse link. E se você ainda não tem uma conta no Discord, você vai criar sua conta no Discord, que é gratuita. E aí feito isso, você vai entrar no nosso canal do Discord, que é onde está a inteligência artificial. Ela funciona aqui pelo Discord. Então aqui vai ter vários canais aqui. Você pode entrar em qualquer um desses. Canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qualquer um desses canais você pode entrar aqui. E a primeira coisa é você criar o seu desenho, criar a sua imagem aí para depois você vetorizar. Igual esse gatinho aqui, por exemplo, que eu criei. Eu já tenho a opção aqui, ó, Vectorize, para vetorizar essa imagem. E eu fiz aqui alguns outros testes. Então o primeiro passo aqui é eu digitar barra, barra, imagine, que vai acionar aqui a inteligência artificial do MidiJourney. Você já precisa ter uma conta no MidiJourney para você poder utilizar. Depois eu te mostro como você faz. E aí eu vou digitar o desenho que eu quero. Por exemplo, eu quero criar aqui um, vou criar um pet shop logo fish com peixe. Aqui tem que digitar em inglês, tá? Se você não sabe inglês, você pode ir lá no translate.google.com e pedir para traduzir do português para inglês aqui, tá? E aí eu vou digitar as palavras em inglês. Então eu quero criar um logo para um pet shop logo fish com peixe, ok? Vai ser white background, então isso aqui é muito importante, que é o fundo branco. Para ele funcionar melhor tem que ser white background. E aí eu vou colocar flat, que é o design chapadão que está na moda hoje em dia para a criação de logos você usar esse design flat. E aí eu vou dar um enter aqui e ele vai criar o meu logo. E eu vou aguardar alguns minutos. Legal, ele finalizou aqui 100%, me deu quatro opções de logo. Então, se eu não gostei de nenhuma, eu posso continuar digitando aqui pedindo para ele criar outras opções para mim. Se eu gostei, eu posso escolher alguma dessas e pedir para ele ampliar o tamanho. Escolhendo aqui, se eu gostei do primeiro, eu vou clicar no U1. Se eu gostei do segundo, eu vou clicar no U2. E assim por diante. Se eu quiser que ele crie uma variação para mim, por exemplo, eu quero que ele crie versões diferentes do primeiro, eu vou criar no V1. Se eu quiser que ele crie versões diferentes do segundo, V2. E assim por diante. Então, aqui eu gostei do primeiro, eu vou pedir para ele ampliar para mim o primeiro. Aí eu vou clicar aqui no U1 e vou aguardar. Bom, já criou aqui. Aqui ele cria uma imagem chapada. Se eu quiser, eu posso já vir aqui e salvar essa imagem no meu computador. Porém, é um JPG, a imagem chapada não é uma imagem vetorizada que eu posso modificar, ampliar tamanho, nem nada disso. Para me vetorizar, eu vou usar agora o Trace Journey, que é esse novo robozinho que está aqui no nosso canal. Ele vai aparecer aqui algumas opções para mim. Vectorize, Upscale, Remove Background, Convert. Então, aqui, se eu quiser vetorizar, eu vou clicar aqui, Vectorize. Se eu quiser aumentar ainda mais o tamanho, Upscale, Remove Background, é para ele deixar sem o fundo branco, o fundo transparente, Converter. Aqui nós vamos escolher a opção Vectorize, que ele vai criar o arquivo de vetores para a gente. E aí você vai aguardar alguns minutos até ele terminar. Ó, processando completo. Pronto, já terminou aqui. Aí eu posso já fazer o download, clicando aqui nesse botão de download aqui, a setinha aqui para baixo. Eu vou clicar aqui uma vez. Ele vai carregar aqui para mim, o download. Eu vou escolher onde eu quero salvar ele. Vou salvar aqui na pasta Downloads mesmo. E ele vai salvar com um arquivo SVG. E aí já está salvo o meu logo vetorizado. E eu posso editar ele no meu programa preferido de edição de imagens. Então, está aqui, ó, Downloads. O meu arquivo aqui, chamei ele de Adam Silva. Eu vou abrir ele com o Illustrator para editar esse vetor. Ok. E está aqui, ó, o nosso logo vetorizado. Então, ele está todo separado em camadas, ó. Se eu clicar, eu consigo aqui, ó, alterar cada uma das camadas, está vendo? Olha que bacana. Eu posso mudar a cor também. Vamos dizer que eu não gostei dessa cor. Eu posso vir aqui, mudar essa cor. Olha. Eu posso também, ó. Aqui ele está... Eu posso vir aqui, ó, selecionar. E aí, arrastar tudo. Ele está com alguma coisa aqui. No fundo, ó. Eu removi esse fundo dele. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do jeito que eu quiser, ó. Sem perder qualidade. Claro que tem que ser proporcional, né? Seguro o Shift aqui, ó. E eu consigo aumentar. Ou diminuir meu logo. Eu posso vir aqui, agrupar. Dar um Ctrl G. E aí, eu consigo arrastar ele todo inteiro. Eu posso vir aqui, escrever alguma coisa embaixo, né? Se eu quiser uma marca. Por exemplo, eu venho aqui na ferramenta texto. Eu vou escrever aqui. E aí, eu vou escrever aqui. Escrevo aqui o nome da minha loja. Aí, eu venho aqui. Eu posso mudar a fonte. Aumentar o tamanho aqui. E está aqui, ó. O nosso logo. Vamos dar a cor aqui no texto. Não, é aqui mesmo. Vamos colocar esse mesmo. Azulzinho. Aí, olha que bacana. Vamos ver um pouquinho. E está em nosso logo, feito aí em menos de 5 minutos. Forma muito rápida. E você já pode exportar isso aqui para qualquer formato PNG, com fundo transparente. Do jeito que você quiser. Pode mandar para impressão. Você vai ter um logo em alta resolução. E você não precisa ser só logo. Você pode fazer isso com qualquer imagem que você quiser também. Tanto o Mid Journey quanto o Trace Journey. Eles são ferramentas pagas. O Trace Journey, que é esse bot aqui que faz a vetorização, ele tem um teste gratuito. Então, você pode testar ele de forma gratuita. Eu ainda estou na versão gratuita. E aí, se eu quiser depois contratar, eu digito aqui barra sub. E aí, ele vai ter as opções para mim, que eu posso contratar a partir de 10 dólares por mês, com 150 jobs. Ou seja, 150 projetos que eu posso criar aqui dentro dele no mês, por apenas 10 dólares. E o Mid Journey, ele também é somente pago. Antigamente, ele até tinha uma versão de teste, mas não tem mais. Então, para você entrar no Mid Journey, você precisa colocar barra subscribe. E aí, você vai conseguir fazer a sua assinatura a partir de 8 dólares por mês. Eu já tenho aqui minha conta no Mid Journey, por isso que eu consigo utilizar aqui. Então, somente na versão paga mesmo. Se você quer utilizar profissionalmente, vale muito a pena. E vai sair muito mais barato do que você contratar alguém para fazer um logo para você, ou para fazer um desenho. E você pode fazer aqui, ó, dezenas de imagens diferentes, tá legal? Bom, se você quer continuar aprendendo sobre inteligência artificial, eu quero compartilhar aqui com você os nossos treinamentos. Nós temos vários treinamentos de Mid Journey, de ChatGPT, de WordPress, e o Commerce, que você pode continuar aproveitando e se aprofundando na inteligência artificial e ainda ganhar dinheiro trabalhando com isso. Então, nós temos o treinamento Certificação Especialista em Elementor com Elementor AI. Nesse treinamento, eu vou mostrar para você como criar sites, criar sites do zero e também usando inteligência artificial para criar imagens para os seus sites, criar texto para os seus sites, usando um editor visual Arrasta e Solta. Então, esse treinamento é muito bacana. São videoaulas gravadas que você pode assistir quando e onde você quiser. Nós temos também o ChatGPT para o Commerce, que você vai aprender a integrar o ChatGPT com a sua loja virtual. Então, para gerar descrição para os produtos, imagens, criar um chatbot para a sua loja, para conversar com os clientes e muito mais. A gente tem o ChatGPT automações com IA na prática, onde você vai aprender a utilizar o ChatGPT de forma profissional, criando artigos para blog, descrições para redes sociais, texto, copy para redes sociais, copy para landing pages, páginas de venda, utilizar planilha no Excel integrada com o ChatGPT e muito mais. Nós temos também o desafio loja virtual com inteligência artificial. Nós vamos criar juntos uma loja virtual, usando todo o poder da inteligência artificial para nos apoiar. Eu vou deixar um link abaixo desse vídeo para você acessar os nossos treinamentos e fazer sua inscrição. Nós temos também o gerador de posts no WordPress com o ChatGPT. Nesse treinamento, eu vou te ensinar a integrar o WordPress, que é a plataforma mais usada para sites no mundo, o blog dele com o ChatGPT para gerar artigos ilimitados de forma automática. Então, você criar uma estratégia de conteúdo no seu blog de forma automática. Nós temos um pacote também, que é o PatchGPT, que vem com vários treinamentos de inteligência artificial com super desconto. Vale muito a pena. Sites automáticos no WordPress com inteligência artificial. Nesse treinamento, nós vamos pegar um design. Eu vou te ensinar a criar um design de site nome de Journey. E depois, nós vamos transformar esse design em um site WordPress. E também o workshop Elementor AI, onde eu te mostro mais sobre a inteligência artificial do Elementor para a criação de sites. Usando o editor Arrasta e Solta e criando ali de forma automática os seus sites. Então, faz a sua inscrição nos nossos treinamentos. O link está abaixo desse vídeo. Eu aguardo você lá na área do aluno. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar recebendo conteúdos como esse. E ajudar a nossa comunidade a crescer. E eu preciso da sua ajuda para a gente continuar produzindo vídeos como esse. Ok? Muito obrigado. E a gente se vê lá na área do aluno. Valeu. Um grande abraço. Fui. Fui.